Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, as origens da democracia. Durante a Antiguidade Clássica, foi na Grécia que surgiu esse conceito de democracia que nós utilizamos até hoje em países como o Brasil, Estados Unidos, Portugal, França. Nós elegermos os nossos representantes. Então, por isso, nós vamos hoje descobrir como é que a democracia vai surgir ali na Grécia Antiga. Vamos para a aula, então? Vamos lá. Origem e geografia. Como é que foi a origem ali do povo grego e como é que era a geografia na Grécia Antiga? A primeira coisa que nós temos que saber é que era um território com relevo montanhoso, tá bem? Então, um território montanhoso e também um pouco árido, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a costa da Grécia, ela era totalmente entrecortada, tá certo? E isso facilitava a navegação, tá bom? Então, se tinha uma certa dificuldade na questão da agricultura, por ser um relevo montanhoso, a costa entrecortada facilitava a navegação. E também tinha uma série de ilhas, tá? Tinha várias ilhas ali, perto da Grécia, tá bem? Então, você tinha essas várias ilhas, algumas muito pequenas, outras maiores, que também facilitavam a navegação. Então, os gregos podiam sair de ilha em ilha, navegando, sem precisar passar por longos períodos dentro do mar. Ok, pessoal? Bom, outra coisa também é o período histórico, né? O primeiro período histórico da Grécia Antiga é o período que a gente conhece como Pré-Homérico, né? Que vai de 2.000 anos antes de Cristo a mais ou menos 1.100 antes de Cristo, ok? Então, esse é o primeiro período que vai se iniciar a história griga. Ele é chamado de Pré-Homérico porque o período seguinte é quando Homero vai escrever as obras, né? A Ilíada e a Odisseia, tá? São grandes poemas épicos gregos, ok? Também vai ser nesse primeiro período, no período Pré-Homérico, que vão chegar ali os povos indo-europeus, né? Os Jônios, os Aqueus, os Eólios, os Dórios, tá certo? E também vai ocorrer o desenvolvimento da civilização cretense, como o nome já diz, civilização cretense, porque ela se desenvolve na cidade de Creta, tá bem? Na ilha de Creta, ok? E também vai ser lá que vai surgir justamente essa civilização cretense, né? Conhecida como civilização minóica, porque o seu rei era chamado de Minos. Ok, pessoal? Vamos seguir então. Política e democracia na Grécia Antiga. O período que vai ter o maior desenvolvimento político ali vai ser justamente o período chamado de período Arcaico, tá? Durante o período Arcaico, certo? Que vai de 800 a 500 a.C., você vai ter a consolidação da Apólis, tá? O que é que era a Apólis? A Apólis era a cidade-estado grega, tá bem? Cada cidade, ela tinha o seu governo, tá certo? E cada cidade mandava em si. Não haviam grandes países, tá bem? Então, a Grécia, ela não era um país unificado, como é o Brasil hoje. Cada cidade, ela tinha a sua autonomia. Isso era chamado de cidade-estado ou Apólis, tá certo? No caso da cidade-estado de Atenas, vai ser lá em que vai surgir a democracia, né? Esse conceito de democracia ocidental, ele vai surgir ali na cidade-estado de Atenas. E um dos grandes responsáveis por isso vai ser justamente o legislador Solon, tá? Ele vai lançar as bases da democracia ali na cidade de Atenas. Durante o seu governo, vai ser estabelecido a Eclésia, que vai ser a Assembleia Popular. Também vai ser criado a Bulé, o Conselho dos Quatrocentos, tá certo? E também vai ser custo-fim à escravidão por dívida. Tudo isso durante o governo do Solon. Por isso, ele é considerado um dos pais da democracia grega. Ok, pessoal? Outro fator importante é que esta democracia que havia na cidade de Atenas, ela não era plena. Ela era muito diferente da democracia que temos hoje. e existiam algumas pessoas que não tinham direitos políticos. O que quer dizer não ter direito político? Eles não podiam votar e nem se candidatar a nenhum cargo. Quem eram essas pessoas? Primeiramente, mulheres. Mulheres não podiam votar. Escravos também não podiam votar. E estrangeiros não podiam votar. Só podia participar da política na Grécia Antiga quem fosse homem, tá certo? Nascido em Atenas, tá bom? Então, você tem que ser homem de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, para poder participar da vida política. Tá bem, pessoal? Essa imagem aqui é uma representação de como era a cidade de Atenas, justamente nesse período da Idade Clássica. Certo, pessoal? Vamos seguir? Atividade. Atividade. Peguem aí o caderno de vocês e respondam a seguinte atividade. Façam um desenho da cidade de Atenas e depois mostrem para o seu professor. Eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês, façam um desenho de como era a cidade de Atenas, tá certo? E depois mostrem para o seu professor. Pergunte a ele se aquele desenho corresponde a como seria a cidade de Atenas, né? Então, ela tinha seus templos, tinha lá a imagem da deusa Atena, tá certo? Pois de desenhar, mostrem ao seu professor e pergunte a ele se está certo. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.